Fala pessoal, beleza? Hoje aqui para passar a música vamos adorar a Deus, ok? Não sei de quem é a música, não consegui achar uma versão original para usar, então peguei aqui a letra que eu mais encontrei versões, tá? E tirei vários arranjos para juntar nesse aqui, ok? Então não dá para dizer que esse arranjo é o correto, mas foi o que ficou melhor, beleza? Bom, a música está em dó maior, tá? Já deixa seu like aí, comenta aí embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, cifra na descrição, link do curso na descrição, um monte de coisa, vamos lá! Eu fiz uma introdução aqui, porque nem introdução eu achei para fazer, aqui, ó! Qual é a ideia? Fá maior, Sol maior e Dó maior, ok? Sobre o Fá, eu fiz aqui, ó! Mi, Ré, Dó, Lá, Dó, aí cai no Sol aqui, tá vendo? Ré, e aí você cai num Dó aberto aqui, ó! Para começar a música, tá vendo? E o Sol para voltar, tá? Então vou fazer devagar para você poder visualizar, ó! Sobre o Fá, sobre o Fá, Mi, Ré, Dó, Lá, aí vai cair no Sol, junto com o Sol, Dó, na mão direita, Ré, e aí você cai no Dó aqui, nessa abertura, ó! E faz o Sol para começar a música, bem simplesinho, tá vendo? E aí entra cantando, Dó maior, Fá maior, vamos adorar, tá? Aqui é um Sol com o Si, ok? Adeus, Lá menor, Fá maior, vamos adorar, Dó com o Mi, Adeus, Ré menor, e Sol, volta para o Dó, vamos invocar, Sol com o Si, seu nome, Lá menor, Dó com baixinho Sol, beleza? Fá, vamos adorar, Sol, Adeus, Dó, e aí toca o Sol para voltar, ok? Vai ficar aqui a ideia, ó! Eu vou fazer só com a pulsação para ficar fácil de você ver o tempo, ó! Pargalal校adê, parâ, 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 parâ... Aí voltou, ok? Aí vem de novo Vamos adorar a Deus Essa segunda vez, tá? Vamos adorar a Deus É a mesma letra, a mesma sequência de acordes, tá? Vamos invocar seu nome Vamos adorar a Deus Agora vai vir a outra parte, ele vem em minha vida Pra gente ir pra essa outra parte, vai ter dois acordes, tá? Ré menor e Dó com Mi Vai fazer aqui, ó Beleza? O que vai fazer? Vamos adorar a Deus Ré menor, Dó com Mi Desse jeitinho, tá vendo? De novo, ó Vamos adorar a Deus Ele vem em minha vida Beleza? Então vamos pra essa parte do Ele veio, tá? Já deixa seu like aí Ó Fá maior, Ele veio Em minha vida Sol com baixinho Fá Beleza? Mi menor Em um dia especial Lá menor Ré menor Trocou meu coração Sol maior Agora é Dó Por um novo coração Ré menor Dó com Mi Beleza? Fá E esta É A razão Sol com baixo em Fá Porque Dó Eu canto Sol com Si Assim Lá menor Ré com Fá Estanil Agora vem um Fá Vamos Adorar Sol Adeus Aí volta, né? Aí eu vou fazer a volta E já vou vir Cantar olando aqui os tempos Tá? Ré menor Dó com Mi E Dó com Mi Dó Ð Ré menor De Dó Æ Lá E Dó E Dó É Dó 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 Beleza? Como que ela finaliza, tá? A gente vai fazer essa parte, ó Essa parte, né? E cadê? E esta é a razão Tô até... Então, ó Fá, e essa é a razão Sol com Fá Porque eu canto assim Cai no ré com Fá sustenido Pra finalizar agora, hein? Fá Vamos Adorar Sol Adeus Dó Lá menor Repete Fá Vamos Sol Adorar Dó Adeus Lá menor De novo E agora vai finalizar, ó Vamos Fá maior De novo Adorar Sol Adeus E acaba no Dó maior, ok? É... Você pode fazer um dedilhado, tá? Simples, né? Eu toquei aqui agora, ó E aí as ideias de arranjo Eu acho que é melhor passar pelo curso, né? Entendeu? Usar notas de passagem, né? É... Atenas de passagem, né? Adeus Vamos Atenas... Atenas... Tá vendo? Aí essas ideias eu deixo mais para o curso, tá bom? Se você quiser se tornar meu aluno, link na descrição, ok? E também o link da cifra na descrição pra você, beleza? É isso aí, tutorial super fácil, super tranquilo e até o próximo vídeo, hein? Um abraço, tchau!